Música 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 Pessoa, minha placa de vídeo Queimou E agora, como é que Eu vou ficar sem PC Música 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 Olha só a surpresa galera Placa de vídeo nova Apesar que a outra Placa queimou Mas eu estou com outra placa de vídeo Vamos começar a unboxing Música 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 Então pessoal Estou aqui com a minha mais nova placa de vídeo Começando ai Mais um unboxing rápida É Ela é uma GTX 970 Aí da Asus 4GB GDDR5 É uma placa de vídeo Mostra ai galera Olha só Acabei de pegar ela A minha GTX 960 Queimou Entrou um calunga No meu PC pessoal E... Ele fez pipi na minha placa de vídeo cara Infelizmente eu fui interceptado agora de manhã Fui ligar a minha máquina e deu problema Então já está aqui A minha nova ai Tem coisas que É pra mal que vem pra bem pra gente né É bom que eu já fiz um upgrade ai na máquina Olha ai Direct GPU 2 Então vamos pra que interessa ai ó Vamos abrir logo ai esse monstro Vamos botar esse monstro ai pra sair da jaula Deixa eu abrir aqui Olha aqui Olha aqui Eita merda Olha ai Olha ai Bichinha que linda Que caixa linda galera Da Asus Ai a Asus ela sempre diferencia ai seus produtos Olha ai a caixa Olha ai Logo aqui de frente a gente já vê Praticamente que é O CD de drive né Aqui é As instruções ai Que ta em português Indonésia e inglês né Aqui é Mais um folhetozinho de propaganda ai Olha ai Olha ai Alguns produtos ali da Asus E ai por fim aqui a nota fiscal Vamos colocar aqui E vamos direto pro monstro Olha ai pessoal que monstro Olha ai que lindo ai Da Asus Olha os cool ai que lindo Esses dois detalhes aqui Lembra muito o olho da coruja né Olha ai que lindo Tem aqui o O Redpipe né Eu acho que é assim que fala Pra poder refrigerar mais a A GPU E aqui tem Vamos mostrar aqui O Redpipe né É Não redpipe não Blackplate Blackplate ai que lindo Eu acho muito bonito as placas As VGA em geral que tem Blackplate velho Dá um charme Diferente ai Na VGA Olha ai O O Conector dele de força é 6 pinos Olha ai que lindo Duas DVI E Duas HDMI Olha ai Não Ela tem um HDMI E aqui acho que é a serial porta É isso mesmo VGA aqui também Deixa eu ver É Duas DVI E olha ai pessoal Só foi mesmo pra apresentar pra vocês ai Minha nova placa de vídeo Meu novo upgrade ai Olha só Olha só A bicha é monstra E Já já Eu já vou instalar ela Na máquina Olha só como a bicha é linda pessoal Então Vamos ficar por aqui O box foi bem rápido pessoal Só era pra não deixar em branco ai Pra mostrar pra vocês Fuzila ai o like E você que não for inscrito ainda ai No canal Se inscreve ai Beleza Pra fortalecer E seja muito bem vindo Até o próximo vídeo galera Olha ai pessoal A bicha funcionando ai A bicha é linda Só pra lembrar vocês tá pessoal Ela é toda de metal Olha só A bicha é linda Ela acende o LED ali na alimentação Deixa eu ver aqui se dá pra mostrar as fãs dela As fãs dela pessoal Olha é o seguinte Ela tem uma tecnologia que Eu acho que ela só ativa as fãs depois de Quando atinge 60 graus Ai quando atinge 60 graus ela ativa as fãs Esqueço Esqueço o nome dessa tecnologia Mas tá ai né Mostrando pra vocês ai Ela funcionando ai Ela na máquina ai Olha meu pc ai Já passou da hora de fazer um setup ai pra vocês ai né Mostrando ai meu pc E é isso ai E é isso ai Tchau 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 Tchau